Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Hoje, o Evangelho fala sobre a necessidade de ter boas intenções. Exatamente, quem nos diz isso é São Tomás de Aquino. Quando ao interpretar este versículo, a lâmpada do corpo é o olho, ele nos ensina que o olho aqui pode ser as nossas intenções. As nossas intenções trazem luz para o que somos e o que trazemos dentro de nós. As nossas intenções mostram a veracidade daquilo que existe dentro de nós. As intenções nos levam ao bem, as intenções nos levam ao mal. Dizem por aí que, de boas intenções, o inferno está cheio. Bom, do que o inferno está cheio, nós não sabemos e não queremos saber. Porém, Jesus hoje fala de juntar tesouros no céu. De fato, pensemos agora, quando as nossas intenções são más ou são corrompidas pelos desejos maus e pecaminosos do nosso coração, nós somos encaminhados para um caminho mau, nós somos encaminhados para escolhas más. Porém, quando nossas intenções são boas e guiadas pelo Espírito Divino, pelo discernimento dos Espíritos, pelos dons do Espírito Santo, nós somos levados a juntar tesouros no céu. Quantas vezes, por boas intenções, os pais enchem seus filhos de bens materiais. Porém, essas boas intenções não levam a uma boa escolha. Nem sempre encher os filhos de bens materiais é uma boa coisa, embora a intenção seja boa. Então, entendamos bem, as nossas intenções devem ser retas e, para ser retas, devem corresponder à vontade de Deus. Assim sendo, quando temos boas intenções, ou seja, quando temos um olho são, somos capazes de escolher o melhor e o melhor é sempre a vontade de Deus. Na vontade de Deus, encontramos a nossa paz. E assim, queridos irmãos, começaremos, fazendo a vontade de Deus, a encher o céu de um tesouro que não se corrompe, a encher o céu com um tesouro que um dia poderemos usufruir nós e distribuir estes bens a todos aqueles que estiverem conosco. Os bens dos céus não se corrompem. Por isso, ao pensarmos naquilo que queremos, pensemos também se isto corresponde à vontade do Senhor, porque é necessário, para estar diante de Deus, que nós tenhamos as intenções do nosso coração purificadas pelo Espírito de Deus. É isto que eu desejo a você durante este dia, que as suas melhores intenções, que os seus melhores projetos passem pelo fogo do Espírito Santo e assim sejam purificados de tudo aquilo que não vem de Deus e que não leva para o céu, ou seja, que não leva para Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.